Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a impressionante ofensiva soviética do Vístula Oder, que levou o Exército Vermelho de Varsóvia às portas de Berlim em menos de três semanas. No início de 1945, era já mais do que evidente que a derrota alemã na guerra era uma questão de meses. As forças alemãs combatiam em três frentes diferentes, no sul, através da Itália, onde também mais de 20 mil soldados brasileiros juntavam-se ao avassalador avanço em direção ao norte, no oeste, onde uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido avançava pela França, Bélgica e Holanda, e é claro, também no leste, numa frente de mais de mil quilômetros, que ia desde o Mar Báltico até os Balcãs. Mas no leste, as coisas estavam estranhamente calmas desde o fim da Operação Bagration, a maior ofensiva soviética da guerra, e que decorreu entre junho e agosto de 1944. Durante quase cinco meses, o Exército Vermelho na frente oriental não realizou nenhum grande ataque, limitando-se a consolidar as conquistas alcançadas no verão de 1944. Na Operação Bagration, algumas unidades soviéticas avançaram mais de 500 quilômetros em menos de dois meses, e muitas questões relacionadas com as linhas de suprimentos precisavam ser resolvidas. Por isso, entre agosto de 1944 e janeiro de 1945, ao longo de cinco meses, o Exército Vermelho, firmemente entrincheirado nos países bálticos, na Prússia Oriental, às portas da Hungria, da Romênia e de Varsóvia, limitou-se a trazer suprimentos, munições, soldados e armas da retaguarda, acumulando-os ao longo da linha da frente. Em janeiro de 1945, apenas no setor prussiano e polonês da frente oriental, os soviéticos tinham concentrado o impressionante número de 1 milhão e 600 mil soldados, quase 6 mil blindados, o inacreditável número de 33 mil peças de artilharia dos mais variados calibres e quase 8 mil aviões. Com tantos recursos à disposição, Georg Zhukov elaborou um plano cujo objetivo era romper as defesas alemãs na Prússia Oriental e na Polônia, abrindo assim o caminho para Berlim. A ideia era iniciar o avanço a partir das três cabeças de ponte que os soviéticos tinham na margem ocidental do rio Vístola, um rio que corta a Polônia e que banha a sua capital, Varsóvia. Mais de um milhão de soldados, milhares de blindados e peças de artilharia foram concentrados nessas três pequenas cabeças de ponte. E exatamente às 4h35 da manhã do dia 12 de janeiro de 1945, mais de 4 mil peças de artilharia abriram fogo contra as posições alemãs, mantendo o bombardeio durante quase uma hora. Os alemães tinham apenas 450 mil soldados para defender todo aquele setor da frente, o que significava que a superioridade soviética em número de soldados era de quase 5 para 1. O primeiro avanço foi feito pelo general Ivan Konev, à frente da sua primeira frente ucraniana, que atacou de frente o 4º exército panzer alemão em Kils, ao sul de Varsóvia. Em poucas horas, essa poderosa formação panzer alemã estava cercada pelas forças de Konev, resultando em pesadíssimas baixas. E um pouco mais ao norte, em Magnuseu, quase em frente à Varsóvia, a primeira frente belorussa do general Georg Zhukov, avançou contra o 9º exército alemão às 8h30 da manhã. Apesar de alguns contra-ataques alemães, no final do primeiro dia do ataque, os soviéticos tinham avançado mais de 20 quilômetros em alguns pontos da frente, cercando nesse processo dezenas de milhares de soldados alemães. A reação de Hitler ao ataque soviético foi de incredulidade, tendo dito menos de duas semanas antes, que duvidava que o exército vermelho tivesse capacidade para outra operação ofensiva antes do verão. Como habitual, Hitler ignorou as orientações do seu estado maior, que pedia um amplo recuo em toda a frente, para formar uma linha defensiva mais coesa na fronteira entre a Polônia e a Alemanha. E essa sua ordem de manter a posição, levou a que grandes unidades alemãs fossem cercadas no imparável avanço soviético. As forças alemãs que defendiam Varsóvia, eram lideradas pelo coronel von Bonin, que no dia 16 de janeiro, desobedeceu a ordem de Hitler, e ordenou o recuo dos seus homens, que estavam prestes a ser cercados. Por esse ato, von Bonin foi preso e enviado para o campo de concentração de Dachau. Varsóvia, a capital da Polônia, foi conquistada pelo Exército Vermelho, cinco dias após o início da ofensiva, no dia 17 de janeiro, o que abriu o caminho para o avanço até o rio Oder, um rio que em alguns pontos, serve de fronteira entre a Polônia e a Alemanha. O recuo das forças alemãs, só começou no final de janeiro, após muita insistência dos comandantes locais, mas já era tarde demais, com os soviéticos já avançando rapidamente pelo interior da Polônia. No dia 18 de janeiro, Zukov recebeu ordens para avançar a toda velocidade para o Oder, na fronteira com a Alemanha, e para não perder tempo combatendo unidades alemãs, limitando-se a apenas cercá-las. Essa estratégia permitiu a primeira frente belorussa de Zukov, alcançar a fronteira alemã no rio Oder, no dia 25 de janeiro, com Berlim, a menos de 70 quilômetros de distância. No interior da Polônia, outras unidades soviéticas continuavam o seu avanço, com a primeira frente ucraniana de Konev, alcançando o Oder, dois dias depois. Apesar desse rápido avanço, mais ao norte, principalmente na Pomerânia e na Prússia Oriental, o exército alemão, apesar de cercado, ainda combatia ferozmente, resultando em pesadas baixas para ambos os lados. No dia 31 de janeiro, Zukov tinha mais de 1 milhão e 500 mil soldados, a apenas 70 quilômetros de Berlim, mas a ordem era para parar o avanço. Zukov protestou, dizendo que unidades de batedores, relatavam que praticamente não havia defesa, entre o rio Oder e a cidade de Berlim, e que a capital alemã, poderia ser rapidamente conquistada. Mas a ordem de Stalin era clara, todas as forças soviéticas, deveriam se concentrar, na fronteira entre a Alemanha e a Polônia, ao longo do rio Oder, e aguardar por novas instruções. E no dia 2 de fevereiro, com grande parte da Polônia tendo sido conquistada pelo Exército Vermelho, e com muitas unidades alemãs cercadas, principalmente na Prússia Oriental, a ofensiva do Vístula Oder, chegou oficialmente ao fim. Dos 450 mil alemães que defendiam a região, quase 300 mil foram mortos ou feridos, e mais de 100 mil foram capturados. e do lado soviético, dos mais de 2,2 milhões de soldados envolvidos, 50 mil foram mortos, e 150 mil foram feridos. Essa ofensiva destruiu quase completamente tudo o que restava do exército alemão na frente oriental, deixando Berlim desprotegida. De acordo com alguns historiadores, se Stalin tivesse dado a ordem, Berlim poderia ter sido capturada, antes do final de fevereiro de 1945. Mas Stalin temia que Hitler, tivesse forças de reserva, principalmente no sul da Alemanha, e que usasse essas forças, para cercar o avanço soviético, entre o rio Oder e Berlim. Essa paralisação do avanço soviético, duraria mais de dois meses, com o ataque só sendo retomado, no dia 16 de abril, na chamada Batalha de Berlim, que levaria o exército vermelho, para o centro da capital do terceiro Reich, no dia 2 de maio de 1945.